Olá pessoal, meu nome é Gabriel Bastos, eu estou gerente de fomento a audiovisual e salas de cinema da Secretaria de Cultura do Estado. Em nome da Secretaria Yara Nunes, da Superintendente de Fomento e Gestão Cultural Raíssa Coutinho, da equipe de comunicação, e em nome das equipes que participam da implementação e da operacionalização da Lei Paulo Gustavo, gostaria de dar boas-vindas a vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os editais de audiovisual, são os editais de 1 a 9, e aqui do meu lado está o Fabrício Cordeiro, que ele é programador e coordenador do Cine e Cultura, que é a nossa sala de cinema aqui da Secretaria de Cultura. Bem-vindo, Fabrício. Oi, Gabriel. Olá, pessoal. Trabalho com o Gabriel na gerência de fomento a audiovisual e salas de cinema, como ele mesmo diz, coordenando a sala de Cine e Cultura e também é líder de áudio e projeto na gerência. Bom, pessoal, antes de iniciar a falar especificamente dos editais e dos anexos Zoom, que são os anexos que geraram bastante dúvidas e o que geraram algumas erratas, a gente vai também falar um pouco sobre o questionário socioeconômico. O questionário socioeconômico faz parte de um mapeamento de dados muito importante para a Secretaria de Cultura, porque através dele a gente vai gerar indicadores que são importantíssimos para a gente poder fomentar cada vez melhor, de forma assertiva, a cadeia produtiva, não só do audiovisual, mas também toda a cadeia produtiva da cultura em nosso estado. Os questionários estão divididos lá no Mapa Goiano, na plataforma Mapa Goiano, em duas oportunidades. Uma oportunidade para a pessoa física e outra oportunidade para a pessoa jurídica. Lá vocês devem preencher os dados obrigatórios que estão dispostos na oportunidade, após o envio, imprimir este questionário e anexar nos editais que solicitam este PDF com essas informações. Lembrando que o questionário, pessoal, não precisa ser anexado no edital 1 e 2 de audiovisual. Primeiramente, a gente vai falar sobre o edital nº 1 de 2023, que diz respeito à produção audiovisual, longa-metragem de ficção ou animação. Quem pode participar deste edital? Pessoas jurídicas, que são empresas produtoras brasileiras independentes. Onde está disposta essa categorização? Na própria lei, Paulo Gustavo, no decreto de regulamentação, ele traz que nas categorias de longa-metragem, séries e telefilmes, a execução será realizada obrigatoriamente por empresas produtoras independentes. E aí o edital traz um segundo ponto, que é a data de fundação da empresa, que tem que ter no mínimo dois anos no estado de Goiás, e as atividades artísticas ou culturais, elas devem estar claras no documento legal, no estatuto social da própria empresa. Então, pessoal, quem não vai poder participar deste edital? Não poderão participar deste edital pessoas físicas e pessoas jurídicas que não se enquadrem como produtoras brasileiras independentes. Como que a gente sabe o que são empresas produtoras brasileiras independentes? Essa é uma dúvida importante de esclarecer. Para o pessoal que não se enquadra, é saber que não pode se inscrever no edital. Ele precisa ser uma produtora brasileira independente. E essa informação está de acordo com a Lei nº 12.475, de 2011, mais especificamente no artigo 2º, capítulo 19, que a gente está deixando aqui no corpo do texto do vídeo aqui do YouTube, que vocês podem clicar para ter acesso a essa lei. Vai lá especificamente no artigo 2º, capítulo 19, que lá especifica exatamente o que é preciso se enquadrar, o que é preciso para se enquadrar como uma produtora brasileira independente. Então, clica lá para consultar e não ter nenhuma dúvida a esse respeito. Todas as disposições que estão no anexo 1, em suas letras, são as regras, o regramento para poder apresentar o projeto nos editais de produção audiovisual, ficção ou animação. O que gerou bastante dúvida inicialmente, o que a gente já disponibilizou uma errata, inclusive, para corrigir, foram a questão do registro na fundação da Biblioteca Nacional. Inicialmente, a gente tinha colocado que teria um registro como obrigatoriedade lá, para a participação do edital, o que inviabilizaria a questão do projeto, porque a gente sabe que um registro demoraria, em média, três meses para poder sair. Então, na errata que a gente colocou, basta apenas o produtor enviar um protocolo de registro. Esse protocolo, ele já é válido para poder se inscrever, tá bom? Bom, a gente vai falar agora do edital número 2, de 2023, da Lei Paulo Gustavo, que são produções audiovisuais de longa-metragem no gênero de documentário. Assim como no edital 1, o regramento é o mesmo, são pessoas jurídicas, empresas produtoras brasileiras independente, conforme o decreto já citado anteriormente. Com o regramento disposto, que é no mínimo dois anos de fundação, no estado de Goiás, devidamente comprovado, num documento legal, no estatuto, no contrato social da empresa. As definições de produtoras brasileiras estão dispostas na Lei 2.485, de 2011. Assim como no edital número 1, a gente tem também uma errata disposta lá no mapa goiano, que são, em vez de colocar o registro, o protocolo na fundação da Biblioteca Nacional do Roteiro já vale. Então, basta colocar o protocolo no campo lá indicado, documentos exigidos do anexo 1 no mapa goiano, o protocolo deste registro. Agora a gente vai falar um pouco sobre o edital número 3, que são produções curta-metragem, obra seriada e telefilmes no gênero ficção ou animação. Como a lei traz a regra de produtoras brasileiras independentes para as categorias de longa-metragem, obras seriadas e telefilmes, no caso do edital 3, a gente tem também a regra, nessas duas categorias, de poder participar somente produtoras brasileiras independentes. São nas categorias de obra seriada e telefilmes. As regras a gente já falou anteriormente, nos editais 1 e 2, sobre produtoras brasileiras independentes, e a gente tem também a categoria de curtas-metragens. Alguns pontos importantes que vale frisar, como regras no anexo 1. É importante frisar, por exemplo, que existem alguns requisitos necessários para a inscrição. Por exemplo, se você vai inscrever para uma produção de curta-metragem, você quer realizar o seu curta-metragem, o proponente precisa ter realizado no mínimo um curta-metragem anteriormente, certo? Agora, na obra seriada ou telefilme, o proponente deve ter realizado no mínimo um curta-metragem, uma obra seriada ou um telefilme anteriormente. Então, lembre-se, a categoria que se distingue, na verdade, é a de curta-metragem. A de curta-metragem só vale um curta-metragem anterior. As outras podem ser um curta-metragem, uma obra seriada ou um telefilme feito anteriormente. Outra coisa importante de frisar é que a gente pede o currículo na inscrição e, além do currículo, tem que vir os comprovantes, que são, na verdade, o portfólio. Então, envia o seu currículo, o que você fez aí na sua carreira e também os comprovantes em formato de portfólio. O edital número 4, da Lei Paulo Gustavo, ele diz respeito à produção de curtas-metragens, obras seriadas e telefilmes no gênero documentário e a gente tem dentro deste edital uma categoria separada, que é mini documentário cultural. Como a gente havia falado anteriormente, os gêneros, as categorias, desculpa, de produção de obra seriada e telefilmes, a gente cai também na mesma questão de produtoras independentes poderem participar. Então, nessas duas categorias, somente as produtoras brasileiras independentes com o regramento da lei podem participar deste edital. A gente tem também a curta-metragem, no gênero documentário, que diz que o proponente, como regra, deve ter produzido, no mínimo, um curta-metragem ou uma obra seriada ou um telefilme anteriormente, exceto na categoria de produção de mini documentários. Esse realmente não precisa ter produzido nenhum documentário anteriormente para comprovação. Novamente, o currículo deve ser acompanhado do portfólio. Então, envia o currículo descrevendo o que você fez na sua carreira e os comprovantes, no formato do portfólio, do diretor, do proponente, produtor e dos principais integrantes da ficha técnica. No caso da categoria do mini documentário, deverá ser entregue, no ato de inscrição, um argumento da história, descrevendo o começo, o meio e o fim da obra em um texto corrido, da forma mais simplificada e direta possível. O argumento é um documento muito simples, ele é muito curto, ele é um grande resumo da obra, explicada, normalmente, entre uma e duas páginas. Então, uma página já dá para você elaborar o seu argumento, como a gente disse, de uma forma muito simples e direta, não precisa acumular muitas informações só para ter uma ideia exatamente do que você vai apresentar. O mini documentário também pede a metodologia da abordagem. O que significa metodologia de abordagem? Que é específica da categoria de mini documentário. O proponente, ele deve fundamentar uma pesquisa prévia sobre o tema que será abordado e a escolha de fontes que tenham algum envolvimento com a história ou que dominem o assunto, para que sua obra tenha credibilidade na perspectiva do público. Então, o que são fontes? São pessoas, indivíduos, sujeitos que serão entrevistados, que vão aparecer nesse mini documentário e que fundamentam justamente o projeto que você está escrevendo. Exatamente, Fabrício. Vale lembrar também que nessa categoria a gente tem uma minutagem de cinco, no mínimo cinco até sete minutos, e os temas que vão ser abordados nessa categoria são temas culturais diversos. Vocês podem estar contando a história de um mestre do saber goiano, de um mestre da música, pode estar contando histórias culturais diversas, propostas livres para esse mini documentário, tá bom? Pessoal, é importante lembrar o que caracteriza um documentário. Um documentário, ele precisa ter uma linguagem cinematográfica, um trabalho de montagem, um conceito visual que seja identificado como documentário. Então, assim, uma série de videoaulas, ela se classificaria como uma obra seriada de documentário? A resposta é não. Videoaulas não são documentários. Videoaulas são videoaulas. Uma reportagem se classifica como uma obra seriada de documentário? Também não. Uma reportagem tem ali as suas características próprias de reportagem. Então, o documentário, ele tem que apresentar ali um mínimo de lógica narrativa dentro do gênero documentário, em que tem um discurso narrativo baseado nessa abordagem da realidade. O documentário, ele lida diretamente com a realidade, ao contrário da ficção, mas tem aí esse começo, meio e fim, pode ir um pouco para o lado experimental, que talvez não tenha muito isso, mas tem um trabalho de montagem, um trabalho de criação artística ali, para o trabalho de documentário. Ao contrário de reportagens, por exemplo, que querem trazer mais, são mais informativos, ou de videoaulas que são muito mais didáticos. Os documentários, eles não são voltados para fins, nesse sentido, do audiovisual para fins didáticos, ou fins meramente informativos, como a gente conhece como reportagem. Então, esse consistente de documentário, ele tem que estar muito claro, para essa distinção, para não se inscrever, por exemplo, videoaulas, shows, por exemplo, um show não é um documentário, embora seja um registro de algo que acontece ali ao vivo, na realidade, ou gravações esportivas, por exemplo, também não são documentários, embora com o trabalho de montagem, uma gravação esportiva possa acabar se tornando um documentário. Um bom exemplo dessa distinção, por exemplo, os videocasts hoje, o videocast hoje a gente encontra muito facilmente no YouTube. Videocast, que você tem ali, basicamente, o entrevistador na mesa, com o microfone, e o entrevistado, do outro lado da mesa, respondendo as perguntas, na verdade é uma conversa, é um documentário? Não. Videocasts são videocasts, inclusive é uma categoria muito nova, que vem surgindo e explodindo recentemente. Mas, uma conversa entre duas pessoas pode ser um documentário, o melhor exemplo disso são os filmes do Eduardo Coutinho, caso vocês possam buscar algumas cenas, no próprio YouTube tem algumas cenas, ou mesmo se tiver acesso ao filme, melhor ainda para entender essa diferença. Vocês vão ver, simplesmente assistindo um videocast, assistindo filmes do Eduardo Coutinho, a diferença que tem ali entre montagem, entre trabalho de um documentário e um trabalho de videocast. Então, são coisas distintas, embora possa ter um material semelhante. Edital número 5, de 2023, da Lei Paulo Gustavo, com as categorias de produção audiovisual de videoclipe, videodança e a categoria de games. Para o edital número 5, a gente tem videoclipe e videodança como a primeira categoria. Essa primeira categoria, a gente precisa frisar que não é necessário enviar um roteiro. A gente precisa, lá nos documentos solicitados no anexo 1, lá no mapa goiano, a gente precisa das informações detalhadas sobre a produção do videoclipe ou videodança, uma sinopse da obra, a letra para o clipe, autorização do autor da música para o clipe é muito importante e uma proposta cênica detalhada, dramaturgia, coreografia, no caso de videodança. Essa é uma dúvida muito recorrente, que está gerando, que não precisa realmente enviar um roteiro, e sim essas informações que eu disse anteriormente. E isso já está disposto ali na errata, lá no mapa goiano. Para a categoria de games, nesse edital, a gente tem uma errata específica, onde antes a gente colocou a produção de games, hoje a gente tem a produção de um protótipo de games. Isso é bastante importante frisar, porque antes, com o valor previsto, realmente não era execuível a produção de um game. O que é um protótipo de um game? É uma maneira mais simples e resumida de explicar o que seria e dizer o que ele é. Um rascunho jogável do seu jogo. Ou seja, uma versão simples do game, contendo a ideia central do jogo, e que o jogo pode ser testado ali por outras pessoas. Ou seja, um protótipo em si. Exatamente. Um protótipo seria o que, normalmente, dentro da área de games, é conhecido como uma versão demo. Então, uma versão teste para saber se o produto vai ser aprovado, se ele vai ser comprado e colocado à venda. Então, é basicamente uma versão teste para a gente ter um mínimo de ideia do que vai ser produzido. Pessoal, uma dúvida recorrente que tem surgido é a questão de gravação de DVD poder se enquadrar neste edital. Então, a resposta é não. A gravação de DVD, ela não tem este conceito e não caberia como um videoclipe ou em uma categoria deste edital. Edital número 6, de 2023, Lei Paulo Gustavo, Produção Audiovisual, Desenvolvimento e Finalização. Bom, o edital 6, percebam que ele é dividido em duas fases da produção cinematográfica. O desenvolvimento, que é a fase de pré-produção, e a finalização, que é a fase de pós-produção. Então, nós vamos começar pelas categorias de desenvolvimento. O desenvolvimento e o projeto de longa-metragem. O desenvolvimento é diferente de produção. Então, você vai desenvolver um roteiro, que é justamente o roteiro de um longa-metragem, aquilo que você deve entregar ao final. Ele é o produto cultural. Então, é o roteiro que você vai escrever. Certo? Essa categoria é destinada ao roteirista, que vai remunerar ele pelo tempo de trabalho que ele vai utilizar para a escrita do roteiro. Bom, na inscrição, basta enviar o conceito artístico, a comunicabilidade e a descrição dos principais personagens, tá bom? O que é um conceito artístico? O conceito artístico pode ser um texto ali, normalmente é um texto ali em uma e três páginas, que vai apresentar uma ideia visual do que será produzido. Então, é uma maneira de tornar o conceito artístico mais interessante. Você vai dar ideias da fotografia do filme que você quer fazer, uma descrição detalhada das personagens, se vai ser mais um tom dramático, um tom cômico, talvez até alguma ideia de cor que você quer utilizar, referências de outros filmes. Então, vamos supor que você está fazendo um filme de horror sobre lobisomem. Você vai trazer ali, talvez, um lobisomem americano em Londres, que é um filme clássico, que você vai utilizar como referência. Se você puder colocar algumas imagens também, para nos trazer essa ideia, o projeto vai ficando mais robusto. Então, o conceito artístico é você passar o máximo possível uma ideia visual e estrutural daquilo que você quer trazer para o seu filme, no caso, para o seu roteiro. A gente vai falar um pouco agora sobre a categoria, a segunda categoria, que é o desenvolvimento de projetos de séries no gênero de documentário com episódio piloto. No mínimo, 26 minutos de duração, essa minutagem prevista para essa categoria. Qual é o produto cultural a ser entregue? É um episódio piloto, no caso, como está previsto aqui no anexo 1, e o arco central da obra seriada completa. O arco central de toda a obra é muito semelhante a um argumento de uma obra, de um longa. Você vai trazer, como o próprio nome diz, o arco central da série inteira, não só do episódio piloto. Então, você tem ali uma série de quatro episódios, começo, meio e fim. Começo, desenvolvimento e conclusão. Você traz essa ideia de onde o documentário vai sair e onde ele vai chegar, que é o arco central que tem que ser apresentado. Então, você não vai apresentar um roteiro do documentário, você vai apresentar o arco central. É um documento muito menor. Além do arco central, a gente tem que ser enviado o texto informando o conceito artístico, a comunicabilidade e a descrição dos personagens. A sinopse de cada episódio da obra é muito importante e o currículo do proponente roteirista com as devidas comprovações. Na terceira categoria do edital, a gente tem o desenvolvimento de webséries e web canal. Qual é o produto cultural a ser entregue nessa categoria? O roteiro da obra seriada, completa, e episódio piloto. É importante frisar que, na errata, consta o episódio piloto como produto cultural a ser entregue. O que a gente precisa enviar nos documentos previstos do anexo 1? O argumento da obra seriada, completa, e sinopse de todos os episódios que vocês preveem que serão feitos. E o currículo do proponente roteirista. Cabe observar, cabe reforçar que um argumento não é um roteiro. Um roteiro costuma ser muito maior que um argumento. Um argumento circula entre uma e três páginas onde vai ser apresentada uma versão resumida daquilo que você quer realizar. E aí pode trazer já um conceito artístico, pode trazer já alguns personagens, alguns entrevistados, se você vai fazer, por exemplo, uma série de entrevistas ou mesmo um videocast. Então, no argumento, você resume ali em até três páginas, não precisa passar muito disso, a ideia da produção que você está escrevendo. A quarta e última categoria deste edital é a finalização de longa-metragem. O que precisa ser anexado lá nos documentos exigidos no anexo 1 na plataforma Mapa Goiano? O roteiro cinematográfico do longa, que foi produzido, a sinopse da obra, e a apresentação do material bruto gravado ou o primeiro corte. Esse material pode ser disposto em um campo específico, que tem um link, ele pode estar colocado ali em forma de link para poder ser avaliado. Ou seja, a categoria de finalização de longa-metragem, ela se destina a essa fase de pós-produção. O filme já foi filmado, todo o material de áudio e vídeo já foi coletado, e é justamente por isso que tem que ser apresentado o material bruto, que seria basicamente todo o material que foi acumulado, sem um trabalho de edição, ou o primeiro corte, que já é um trabalho já editado, já é uma fase mais avançada do filme, embora ainda não a fase final. Essa categoria é justamente para concluir esse corte. E aí, normalmente é utilizado para as fases finais de montagem, para correção de cor, para edição de som, mixagem e outros trabalhos que acontecem nessa fase de conclusão do filme, como dublagem, por exemplo, também pode entrar, e o que mais for necessário. Importante frisar, o que não se enquadra como material bruto é o primeiro corte. Por exemplo, uma única cena não é um material bruto e, tampouco, menos ainda, um primeiro corte. Ou uma... Eu coloquei aqui... Um trailer, por exemplo. Um trailer também não é... Não se enquadra como primeiro corte, não se enquadra como material bruto. Então, tem que mandar todo o material que foi coletado, mesmo que não tenha uma organização, para a gente ver que realmente o filme já foi feito, no sentido de produção, ou já o primeiro corte, que já é um tanto contra-organizado. Então, é preciso comprovar que esse filme, ele já tem condições de se tornar um filme finalizado. A gente tem no edital número 7, na primeira categoria, a manutenção e funcionamento de salas de cinema públicas ou privadas que não compõem uma rede. O que são salas de cinema público ou privada que não compõem uma rede? É aquelas que têm até, no máximo, 25 salas de cinemas em território nacional. Isso a Lei Paulo Gustavo nos traz como regra, tá bom? Nessa categoria, a gente vai selecionar propostas de implementação e manutenção. Ressaltando que não pode ser previsto na planilha financeira custos fixos, como água, energia, salário de funcionário. Porém, a gente tem como prever custos com a programação. A programação cinematográfica está inclusa e pode ser prevista na planilha. Outro detalhe importante do edital é que a sala de cinema deve ter registro na ANSINE para poder concorrer a essa categoria. A programação do cinema, que está prevista aí nessa categoria. O que é essa programação? É a listagem de filmes previstos com suas respectivas datas e horários de exibição no período de realização do projeto. Então, no período que você prevê a execução do projeto, você pode prever os filmes que entrarão em cartaz e suas datas e horários. A segunda categoria deste edital prevê a implementação ou manutenção de cinemas de rua itinerantes. Cinemas de rua ou cinemas de itinerantes, pela própria definição, são aqueles cinemas que não estão localizados em shoppings. Basicamente, essa é a distinção feita. E para a inscrição nessa categoria, considera-se o histórico das atividades, fotos, vídeos das exibições, lista de presenças, borderos das bilheterias, materiais físicos ou digitais de divulgação. Então, tem ali um folder, um cartaz, ou mesmo ali a sua programação, a divulgação no Instagram. Então, tira um print, faz uma versão ali no PDF para poder se inscrever nessa categoria e comprovar o histórico de trabalho e de programação da sala de cinema de rua ou da programação junto ao cinema itinerante. A terceira categoria deste edital se refere a reformas e restauros dos cinemas públicos ou privados que não compõem a rede. A gente volta na mesma questão da composição de rede, que é aquelas salas que têm até 25 salas de cinema no território nacional. O que a gente tem disposto ali no anexo 1 para a participação desse edital? O histórico do local, do cinema, com fotos, links de vídeos, demais itens que você achar necessário, como programação, redes sociais, tudo que comprove o funcionamento da sua sala de cinema. O anteprojeto integral do Restar ou Reforma, que é pretendido fazer, um memorial descritivo com itens a serem considerados como intervenção. Caso a edificação seja tombada, tem que enviar um documento do tombamento, autorização do ente federado, podendo ser uma consulta prévia para poder ser feita a intervenção de obras neste caso. Então é considerado como reforma a intervenção que não altera por completo o espaço que pode modificar a edificação para atender às necessidades. Então, reformas estruturais, elas não são permitidas. São reformas de restauro, melhorias na pintura, melhorias estéticas e assim por diante. O edital número 8, de 2023, o edital se refere à formação e difusão audiovisual. A primeira categoria deste edital, a gente tem capacitação, formação, qualificação em audiovisual. Quais as propostas que vão ser selecionadas nesta categoria? São projetos de desenvolvimento de atividades formativas, que são seminários, simpósios, fóruns, congressos, palestras, residências, cursos de médias ou longa duração e demais eventos que vocês podem estar propondo, submetendo a proposta no edital nessa categoria de formação, podendo também ser de natureza prática ou teórica. Na categoria 2 deste edital, a gente tem um apoio a Cine Clubs, essa categoria que é bastante importante, que desenvolve um papel educacional bastante importante e leva cultura para todo o estado de Goiás. Propostas para esta categoria. A gente tem algumas especificidades ali no anexo 1, as propostas para os Cine Clubs, elas devem prever um período de 6 meses para atividades do Cine Clube. E os Cine Clubs, eles devem existir há pelo menos 2 anos no estado de Goiás, como regra a ser seguida no anexo 1. Eles precisam, na proposta, contemplar, incluir obrigatoriamente, ações para públicos infantis, público feminino, atividades para moradores da região, do espaço. Esses são alguns quesitos importantes para poder o projeto ser bem avaliado. Cada projeto também deve apresentar os seguintes documentos no campo específico do formulário. O histórico do Cine Clube, ou seja, todo o histórico de funcionamento, de atividades culturais, de debates, que eu acho que é um ponto bastante importante, sessões realizadas, lista de presença, se for o caso, fotos do Cine Clube, um roteiro detalhado informando a programação e as ações que são obrigatórias no item 2, documentos que comprovem a utilização em que funcione ou funcionará o Cine Clube, quando for o caso. Então, o pessoal do Cine Clube deve ter um comprovante que irá utilizar o espaço ou o documento do espaço que ele irá utilizar para o funcionamento do Cine Clube. Para essa categoria de Cine Clube, eles poderão também ter previsto, lá na planilha orçamentária, pagamento de energia, de aluguel, de segurança, de impostos, entre outros que achar necessário. São custos fixos ali do funcionamento do Cine Clube. É importante ressaltar esse item também. Na terceira categoria deste edital, a gente tem a realização de festivais e de mostras de produções audiovisuais. Dentro dessa categoria, a gente tem propostas a serem submetidas para a realização em todo o território goiano. De evento com, no mínimo, três dias de execução. Promovendo a exibição pública de produtos audiovisuais escolhidos por uma linha curatorial e ou critérios de seleção específicos. A gente tem como requisito no anexo 1 dessa categoria um histórico para vocês formatarem um portfólio. Dentro desse histórico, fotos, links de vídeos e alguns itens a mais que vocês acharem necessários para o caso do evento não ser inédito. Então, o portfólio deve ser formado com esses materiais. Matérias de revista também são importantes. Reportagens, entrevistas sobre a amostra ou o festival de produções audiovisuais. A grade da proposta para a programação do evento especificando os turnos os horários das atividades a serem oferecidas ao público. É bastante importante também e está previsto no plano de trabalho essa grade dessa proposta. Com todo o roteiro de apresentações nesses três dias de eventos mínimos. Na quarta categoria a gente tem a realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual. Essas propostas devem prever a realização de feiras de negócios onde vai ser dinamizado o mercado do audiovisual onde é feita uma troca propostas um evento ali mesmo para fomento da cadeia produtiva do audiovisual. Ela prevê aí realmente a questão de negócios mesmo um evento voltado para negócios onde a gente busca gerar alianças oportunidades de novos negócios oportunidades para o mercado dispor os produtos mercados nacionais internacionais inclusive podendo ter esse envio de produtores goianos a encontros mercadológicos do cenário audiovisual em todo o mundo também. Para a realização desse evento a gente pode prever ali no anexo 1 uma grade da proposta para a programação do evento especificar no local onde vai ser realizado os turnos e horários e a periodicidade se for o caso das atividades que vão ser oferecidas ao setor e os seus possíveis ganhos. A quinta categoria do edital número 8 ela é voltada para apoio a observatórios a publicações especializadas e a pesquisa sobre audiovisual. O que é um observatório? A melhor referência para o observatório que você vai encontrar é o OCA o Observatório Cinematográfico do Audiovisual. Então entra lá no site do OCA que é o observatório vinculado à Ancine inclusive para você ter uma ideia do que é um observatório caso você tenha alguma dúvida. Então o observatório vai colher informações no caso do OCA sobre toda a cadeia brasileira mas pode colher informações específicas de uma região específicas de um determinado gênero específicas sobre um determinado modelo de produção. Então faça a sua proposta de um observatório e tenha aí como referencial sobretudo o OCA o Observatório de Cinema Audiovisual para entender melhor o que é caso você ainda tenha alguma dúvida. Publicações especializadas pode ser uma revista talvez você queira imprimir uma revista ou um livro por exemplo um livro sobre a história do cinema em Goiás ou uma publicação até mesmo digital ou uma revista de crítica de cinema online ou impressa. Então são as publicações especializadas voltadas para audiovisual. e as pesquisas de audiovisual então esse edital estaria fomentando uma pesquisa informações levantamento de histórico do cinema talvez do cinema goiano algo mais específico nesse sentido. Então quantos profissionais de determinada área trabalharam em determinado ano enfim pesquisas voltadas para audiovisual pesquisas acadêmicas por exemplo então essa categoria é destinada a esses trabalhos. Por fim a sexta categoria do edital número 8 é voltada para restauro, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais goianos restauro, preservação e digitalização restauro você tem ali por exemplo uma película que está muito desgastada e você vai fazer o restauro desse filme para que ele não se perca então a partir do momento que você restaurou você também precisa preservá-lo ou algo que não esteja já avariado mas que está em boas condições precisa ser preservado isso exige um trabalho de preservação um trabalho por exemplo que é feito no Museu da Imagem e Som é um bom exemplo para a gente citar e também um trabalho de digitalização então você tem ali umas cópias em películas ou em Super 8 em material que não foi digitalizado também existe um trabalho a ser feito para pegar esse filme e transformar ele num arquivo digital então essa categoria é voltada para esse tipo de trabalho e claro obviamente para acervos audiovisuais goianos para produções realizadas em Goiás então esse edital é muito importante justamente para recolher encontrar e manter a nossa memória audiovisual viva para que vários filmes não se percam as películas principalmente as películas são materiais muito sensíveis então esses filmes precisam ser mantidos e precisam ser digitalizados para que a gente tenha sempre uma cópia reserva digital e que hoje em dia é mais fácil de exibição nessa categoria especificamente de restauro preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais goianos a gente publicou uma errata do anexo 1 o anexo 1 inicialmente não definia os critérios para a realização do projeto a errata do anexo 1 especificou os itens corrigiu isso e especificou os itens considerados financiáveis a serem contemplados então autodeclaração o que precisa ser entregue autodeclaração de titularidade sobre as obras elencadas em seu projeto ou as devidas autorizações dos direitos morais e patrimoniais para os processamentos e finalidades propostas então você tem ali um filme que você quer digitalizar quer restaurar quer preservar você precisa trazer esses documentos da mesma forma autodeclaração de sessão de direitos da obra talvez a obra não seja sua autorizando o projeto de restauro ou digitalização firmado pelos detentores dos direitos autorais de todas as obras previstas do projeto então você talvez seja o Márcio e você conhece o filme do João e sabe que ele está ali em condições deploráveis e que precisa ser restaurado você precisa aí pegar a autodeclaração de sessão de direitos da obra do João autorizando esse restauro essa digitalização porque o filme não é seu o filme é do João o laudo previo das condições de restauro e digitalização do projeto que deverá atestar a condição física dos materiais obra e a viabilidade da proposta de restauro para matrizes de digitalização então tem que demonstrar ali que as condições de restauro e que é possível restaurar esse filme porque existem filmes que infelizmente não é possível restaurar então tem que ter esse lado técnico e por fim o plano de reinserção da obra no mercado audiovisual é um modelo livre que você pode traçar esse plano mas óbvio depois de restaurado ou de digitalizado esse filme ele precisa ser demonstrado em algum lugar então você tem que ter um plano de reinserção esse filme vai ser exibido não vai ser exibido sei lá talvez no MIS vai ser exibido em alguma sala de cinema onde ele vai ser apresentado vai ser na sessão livre na sessão na praça televisão então tem que ter um plano de colocar esse filme para ser visto pelas pessoas que esse filme foi restaurado foi preservado em sessões gratuitas também em sessões gratuitas evidentemente o edital número 9 da lei Paulo Gustavo ele diz respeito ao apoio a empresas do setor audiovisual antes da gente falar das categorias vale ressaltar uma dúvida que é muito recorrente o edital ele fala apoio a empresas do setor audiovisual porém a gente o proponente ele pode se inscrever como pessoa física também há essa possibilidade desde que ele tenha ciência que a inscrição como pessoa física tenha dedução uma dedução maior no imposto de renda e desde que também o benefício do recurso disposto nesse edital ele seja em prol do benefício da empresa então ele pode se inscrever tanto com pessoa física como jurídica mas que o benefício ele possa ser destinado a empresas atividades culturais que a empresa irá desenvolver a gente tem um apoio na categoria número 1 apoio a pequenas a micro e pequenas empresas do setor audiovisual qual é a finalidade dessa categoria a gente sabe que as empresas do audiovisual elas foram bastante afetadas no período pandêmico e esse fortalecimento das empresas é de suma importância a gente tem como regra essa participação em empresas que são sediadas há pelo menos dois anos no estado de Goiás a partir da data de fundação é muito importante e também empresas ela nesse caso ela deverá promover pelo menos uma atividade audiovisual no período de um ano então essas atividades elas devem estar previstas ali no plano de trabalho a ser disposto ali no mapa goiano para o apoio a empresas ela tem que apresentar também nos documentos do anexo 1 um plano de fortalecimento da empresa com o apoio do prêmio que a empresa com esse prêmio poderá fomentar poderá produzir e apresentar uma contrapartida que é justamente isso desenvolver atividades culturais durante esse período de execução do projeto o que ela pode oferecer para a sociedade como contrapartida social cultural com o recebimento desse prêmio para o apoio a essas empresas a segunda categoria digital número 9 ela é dedicada a serviços independentes de vídeo por demanda mais conhecidos por nós como streamings cujo catálogo de obras seja composto de no mínimo 70% de produções nacionais deve ser entregue no ato de inscrição uma lista possível de obras que irão compor o serviço detalhando uma corredoria prévia das obras que serão disponibilizadas pelo serviço plataforma constando no mínimo 70% de obras nacionais de obras produzidas no Brasil a terceira categoria é voltada para licenciamento de produções audiovisuais goianas para exibição em redes de televisão públicas e deve ser apresentado no ato de inscrição o registro ou protocolo de solicitação do certificado de produto brasileiro CPB é o passo a passo para solicitação e registro pode ser acessado no site do CPB de certificado de produto brasileiro que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem o link diretamente e pedir o CPB lembrando novamente que basta o protocolo de solicitação de registro já é o suficiente caso você já tenha o CPB então envia o CPB bom a quarta categoria deste edital ela diz respeito a distribuição de produções audiovisuais goianas o que essa categoria visa apoiar é disponibilizar a comercialização de um filme uma obra cinematográfica de maior duração para exibição podendo ser em cinemas televisões plataformas de streaming ou outros canais de exibição que o proponente achar plausível apresentar qual é a finalidade é alcançar o maior público possível maximizar o alcance do impacto divulgar essas obras goianas em território nacional e até internacional se for o caso essa distribuição ela é muito importante para a visibilidade das nossas obras goianas o que está disposto no anexo 1 o que a gente precisa lá para poder contemplar a proposta um portfólio do proponente e junto com ele um histórico de ações já realizadas o link para a visualização da obra completa é muito importante o link para a gente poder visualizar a obra que vai ser distribuída a sinopse da obra uma carta de intenção da distribuidora expressando o interesse em distribuir essa obra é muito importante também e um plano de distribuição informando onde será realizada as respectivas exibições em quais locais pretende-se realizar essas exibições qual é o plano de distribuição em todo o estado em todo o território nacional qual é o plano que vocês vão implementar para distribuir essa obra para finalizar a categoria de implementação de recursos de acessibilidade em obra audiovisual já finalizada e para além daquilo que é sempre pedido o currículo com o portfólio e o histórico da carreira já realizada pelo proponente pelo produtor e da sinopse completa da obra o que é distinto nessa categoria é que deve ser apresentado um plano de inserção de acessibilidade detalhando os procedimentos para que as pessoas com deficiência visual ou auditiva possam desfrutar da experiência cinematográfica isso inclui o que? isso inclui disponibilidade de áudio de inscrição linguagem de libras legendas inclusivas e outras tecnologias assistivas e comunicacionais